O cara pegava carimbo, ele tinha um arsenal em casa, só que não era arma não, arsenal do crime e da fraude. Olha os documentos falsificados que foram apreendidos. Carimbo de universidade, carimbo do MEC, de médico, de dentista, vários RGs também, diplomas falsos, e o computador onde ele fazia essa arte do crime. O cara, inclusive, ele fazia compras pela internet com os documentos falsos que ele mesmo fazia para os clientes. O que? Não acredito. Fazia, você vê que além dele dar o golpe, o cliente também é safado, né? Ele vai, sabe que está comprando um negócio falsificado, um documento falso, aí vai lá e pega esse documento para comprar na internet ainda de forma errada. Esse caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, no setor Pontal Sul 2. A polícia militar estava fazendo uma abordagem, parou esse rapaz e achou estranho ele estar com um monte de certificado na bolsa. Foi até a casa e encontrou tudo isso. E o pior, Silvia, é que tem muita gente que compra, porque ele inventou a desculpa, que estava com a pensão atrasada e que ele precisava arrumar um meio de ganhar dinheiro, como se isso fosse novidade, né?